Tem uma outra história boa aqui ó, que veio diretamente do Grupo do Condomínio O lugar mais espetacular do Brasil é o Grupo do Condomínio Porque é ali que surge tudo Ali Arthur, ninguém é amigo Ali é um grupo que foi fundado sem nenhum grau de amizade As pessoas são obrigadas a conviver Elas estão ali porque precisa resolver o problema que faltou, estourou o cano, blá blá blá, enfim E aí quando dá um problema o cara vai reclamar onde? É que isso rompe com tudo que tu tem na tua vida Tu tenta te cercar de quem vota perdido contigo Torce pro mesmo time que tu, vai na mesma igreja que tu Ali não, ali não tem isso aí Ali tem Bolsonaro, Lula, evangélico, ateu, corno, não corno, é tudo ali É isso aí E quando dá um problema é lá que o cara reclama né Bom dia vizinhos, tudo bom? Vizinhos, ontem aconteceu uma coisa muito chata no meu apartamento Eu não ia falar nada, ia ficar quieto, mas eu pensei bem Falei assim, não, eu vou falar porque eu achei isso uma falta de respeito Ontem eu cheguei em casa, fui tomar banho Tava tudo normal Eu não tinha visto, não vi nada, o chão tava limpo, não vi nada Porque ontem, ontem de ontem foi uma faxineira lá em casa Então meu apartamento tava tudo limpo, não tinha cabelo nenhum Tava tudo limpo E meu amigo também não tinha visto nada Aí a hora que eu sentei, que eu sentei no sofá Que eu olhei assim pro chão Tinha muito cabelo, e cabelo pequenininho E parece que alguém tinha ido no meu apartamento raspado, sabe? Tava parecendo desse jeito, porque tinha muito cabelo Raspado o cabelo e deixou os cabelos no chão E desculpa a palavra Eu tenho certeza que era cabelo de saco Porque não é possível Era um cabelo, era muito pequeno Alguém deve ter depilado e jogado pela janela Ou banado a toalha pela janela Banou e veio o penteiro na cara dele E eu fui no meu cabelo e comecei a rir Começou a sair muito cabelo também Eu até brinquei com o meu amigo Falei assim, Zê O meu não é, porque eu sou depilado Então eu não fui Já tem um detalhe, não? É depilado e ele falou que o dele não é Então 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 certeza que foi alguém que foi na janela Jogou esses cabelos pra fora E voou tudo pra dentro do meu apartamento Evocou, velho E eu quero pedir pras pessoas terem mais atenção Porque Mais atenção Porque o que você joga pela janela pra fora Volta no apartamento de baixo, entendeu? Eu não tô acusando ninguém Entregou quem é Mas eu tenho certeza que foi de fora que veio esses cabelos Entendeu? Porque tinha muito, muito cabelo E Penteleano E o meu apartamento tava limpo Porque a gente E pega no meio do dentro do cara Me chama faxineira de 15 em 15 dias, entendeu? Então tava tudo limpo meu apartamento Certeza que veio de fora Mas era muito cabelo Eu ia tirar foto Ia mandar Mas eu deixei Eu falei assim Não, vou deixar quieto Vou esperar que isso acontecer a próxima vez Eu falo Mas eu pensando bem hoje Eu falei assim Não, eu vou falar, gente Porque eu achei uma falta de respeito Entendeu? Porque é muito nojento, gente Pelo amor de Deus Tem que tomar cuidado Porque vocês não estão Não estão em casa Tá no apartamento, entendeu? Então tudo que você joga pela janela Por causa do vento Volta pelo apartamento de baixo Entendeu? Você sabe o que que é isso, né? Pode ser quimioterapia Pode ser, cara Não tem acesso à toca, né? A toca que congela o couro cabeludo Tem uma toca que congela o couro cabeludo? Tem Sim A Cristina fez Vamos ali Tu congela o couro cabeludo Vai antes pro processo Pro dia da medicação Por que tu não continuou com o Paulista? Agora eu tô falando sério Ah, entendi Eu tô explicando, né? Posso falar isso? Você não consegue falar sério? Fala sério Você chega um pouco antes, né? Pra fazer o processo do picolé, né? Que você bota o... Bota a toca na cabeça, né? Eu não consigo, gente E a banda, e a banda pau no cu, né? A banda emenda uma Lara Fabian Na hora Love by Grace Olha lá, olha ali Uma foto do Douglas atrás na tela, ó Ai, ai, cara Tem mais áudio, Arthur? Tem Vamos lá O que a gente chama de Paulista, né? Exato mesmo Ele já tava quietinho